O árbitro vai ter de falar em espanhão? E ele é poliglota, ele dizia 10 línguas, em sério, ó. Tobias, Algeir... Fortuense, Joeta, Algeir... Joeta, Algeir... Joeta, Algeir... Brasilense, um tipo de coisa. Parece que tem um... E viram-me a ver que era anguista. Era mais galinha. Bem, a cabeça, a cabeça. Bem, 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 bem. Bom, Xavier, bom. Fecha, fecha, fecha. Isso nas mãos não dói, nas mãos não dói. Isso. Está bem, está bem. Isso, isso. Joga por fora. Isso. Bom, bom. Força, força. Não faz mal. Fecha, fecha, fecha. Bom, à cabeça, caralho, à cabeça. Isso. Bem, bem, bem. Bom. Afasta, afasta, afasta. Bem, bem, está lá a massacrar a perna por dentro, que é o que interessa. Isso. Outra. Vamos, Xavier, vamos. Vamos. Bem, bem. Não deixa, não deixa entrar. Força, força, passem, é mais fácil. Tá, tá. Boa, Xavier. Agora, agora, Xavier. Agora, Xavier. Aí, aí. Pica, pica. Boa. Boa. Aí, aí. Bom, bom, bom. Fecha, fecha, levanta. Não, não é. Mas ele é melhor, o Xavier. O Xavier é melhor que o Gancho. Bom. Sai, sai das cordas. Caralho, a mão da esquerda há de trabalhar à frente, Xavier. Ele joga tão bem com a mão esquerda e está só a dar... Não, não, não. Vem. 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 Vamos, Xavier. Boa noite! E isso? Bom! Isso, isso, isso! Boa! Boa noite! Boa noite! Aplausos Vitória neste combate para o canto azul Cháu-lhe, Xavier Cháu-lhe para a entrega das medalhas Aplausos